Agora vamos conhecer o maior caminhão blindado da América do Sul, ele é o Mercedes-Benz Axel. O extra pesado Mercedes-Benz Axel 2644 é o maior caminhão blindado do Brasil e da América Latina. O Axel 2644 ganhou uma implementação especial com tração 8x4 para transporte de produtos e mercadorias de alto valor agregado. Assim o caminhão pode tracionar semi-rebox como o britenzão, uma composição de 10 eixos, assegurando uma capacidade volumétrica de carga de 175 metros cúbicos, 100 no primeiro semi-rebox, mais 75 no segundo com até 74 toneladas. A empresa de segurança que adquiriu o veículo já conta com 7 unidades dessa versão especial do Axel na sua frota, buscando atender um segmento de mercado em crescimento no país, que é o transporte de cargas valiosas. Entre as modificações aplicadas, a versão blindada do Axel 2644 destaca-se a inclusão de um segundo eixo direcional pelo mercado, tornando esse cavalo mecânico que sai de fábrica contração 6x4 uma versão 8x4. A cabina blindada conta com 4 posições de assentos, incluindo o banco do motorista, a fim de acomodar com conforto a equipe de trabalho e atender a legislação do setor de transporte de valor. Os semi-rebox do bitrenzão também são blindados ou reforçados. Todas as implementações foram executadas por empresas especializadas no mercado. Os caminhões Axel 2644 e 8x4 operam principalmente no estado de São Paulo, no transporte de cargas valiosas como eletroeletrônicos, celulares, medicamentos, joias, relógios, papel moeda, mercadorias de luxo, barras de ouro, entre outros. Legenda Adriana Zanotto